Edgar Allan Poe, só tradução Oscar Mendes e Milton Amado Não fui na infância como os outros e nunca vi como os outros viam Minhas paixões eu não podia tirar de fonte igual a deles E era outra a origem da tristeza e era outro canto que acordava o coração para a alegria Tudo o que amei, amei sozinho Assim na minha infância, na alba da tormentosa vida Ergueu-se no bem e no mal de cada abismo a encadear-me o meu mistério Veio dos rios, veio da fonte, da rubra escarpa da montanha, do sol que tudo me envolvia Em outonais clarões dourados e dos relâmpagos vermelhos que o céu inteiro incendiavam E do trovão da tempestade, daquela nuvem que se alterava só No amplo azul do céu puríssimo, como um demônio ante meus olhos E do trovão da tempestade, daquela nuvem que se alterava só E do trovão da tempestade, daquela nuvem que se alterava só E do trovão da tempestade, daquela nuvem que se alterava só